E olha, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes montou um espaço para ajudar os proprietários de apartamentos do antigo conjunto Muribeca e aí agilizar o recebimento da indenização. Os quase 70 blocos do residencial foram demolidos e o acordo foi firmado na Justiça Federal, entre os ex-moradores e a Caixa Econômica Federal. Olha aí. A aposentada Joselita Tibúrcio procurou hoje o ponto de atendimento criado pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes para atender os proprietários dos apartamentos do conjunto residencial Muribeca, que tem direito à indenização. Ela saiu há 11 anos do imóvel e, assim como os outros moradores, travavam uma batalha na Justiça que começou em 2006. Eu acho que é uma vitória para a gente, porque a gente até ficava sem acreditar, né? E hoje, graças a Deus, muitas pessoas já até receberam. Eu acredito que a gente tinha um aumento de vitória. São 15 anos de pegar esse dinheiro e poder quitar o apartamento que hoje eu estou morando, né? Os 69 blocos do conjunto Muribeca foram demolidos no mês passado, por determinação da Justiça Federal. O residencial foi condenado e todos os moradores tiveram que deixar os apartamentos. Depois de quase 20 anos de negociações entre os mais de 2 mil proprietários e a Caixa Econômica Federal, o acordo foi homologado na Justiça Federal, com a participação da Prefeitura de Jaboatão. E agora, as indenizações começaram a ser pagas. O valor total de pagamentos chega a 300 milhões de reais. E o prazo para habilitação termina na próxima sexta-feira. A primeira fase foi a retirada dos moradores das edícolas, né? Que foram contemplados pela nossa gestão nos habitacionais de Suassuna. Então, com essa saída das edícolas, houve as condições necessárias para a demolição. A Prefeitura fez um trabalho junto aos moradores para que pudesse ter feito de uma forma tranquila. E assim houve, né? Uma forma tranquila. E agora chega numa fase final. É a fase indenizatória. E a Prefeitura, novamente, está fazendo essa parceria com a Caixa para desburocratizar e agilizar essa indenização. São indenizações de apartamentos que vão ter um valor indenizatório de 120 mil, como também de 140 mil. Depende da quantidade de quartos, né? Apartamento de dois quartos é 120 mil. E apartamento de três quartos são 140 mil. A família de Gabriel Araújo recebeu o valor esta semana. Foi uma sensação de alívio, né? Sair do aluguel, né? Que tantos anos a gente estava. E conquistar essa moradia digna, né? Que foi nos tirada há alguns anos atrás. A gente tem como se fosse um orgulho nosso dessa luta, né? Que conseguimos. A gente vê aí, tem processo que já vai se arrastando há 17 anos, aqui em Pernambuco há 18 anos. E a gente conseguiu um pouco mais rápido, né? 417 proprietários ainda faltam se cadastrar para receber a indenização. O atendimento está acontecendo no pátio da Igreja Batista de Muribeca. Os beneficiados devem trazer os documentos de comprovação da propriedade do apartamento. Nós montamos esse mutirão em auxílio aos mutuários e à população para orientar não só a documentação que é necessária, o contrato original, uma sessão que tem ocorrida, que é aquele chamado contrato de gaveta, certidão de casamento, muitas vezes certidão de óbito, relação dos herdeiros. Então, nós orientamos essas pessoas, conferimos a documentação, ajudamos a colocar essa documentação na plataforma virtual para que seja possível o Ministério Público analisar, a justiça homologar e ser encaminhado para o pagamento da Caixa. Atualmente, das 2.087 mutuários, 400 já receberam a indenização. A Prefeitura também está regularizando as moradias no entorno do conjunto. E no terreno onde foram demolidos os prédios, vai ser construída uma área pública de lazer. Existe a previsão de um parque público, com equipamentos públicos para atender toda essa área, que é uma área estratégica em Jaboatão, que é uma área que fica tanto próximo ao centro-praias como ao centro-Jaboatão centro. Então, é uma área que vai ser muito bem utilizada, vai fazer um projeto urbanístico muito interessante, onde toda a população de Jaboatão será muito bem servida. Por mais que tenha demorado a sair essa indenização, ainda bem que saiu, né? Ainda bem que saiu. E até também, acho que no calor da emoção, do que se falar, do que essas pessoas devem ter passado, né? Depois de tanto tempo aí, eles moravam, eram felizes, com família. De repente, ó, tem que sair todo mundo porque tem risco. Todo mundo tem que sair porque tem risco. E aí não sabe o que fazer, não sabe para onde vai. Às vezes, muitos têm que morar de favor. Às vezes, muitos não... Aquele apartamento era próprio e começam a ter que pagar aluguel. E aí a renda vai lá para baixo. É uma coisa difícil. Mas um dos entrevistados disse assim. Ainda bem que a gente está recebendo agora. Porque a gente morava lá e tiraram isso da gente. Eu acho que essa não seria a frase correta. Acho que ele pode ter se precipitado em dizer, tiraram da gente. Na verdade, foi um alerta. Tem que dar graças a Deus porque vocês saíram de lá. Há tempo. Tem que dar graças a Deus. E a gente espera que a construção desse habitacional que foi prometido saia logo também. E a gente possa mostrar aqui. Com certeza isso vai acontecer para trazer alegria para todas essas pessoas.